A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com a irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais uma semana reunidas e a gente está aqui nesse programa maravilhoso, aprendendo onde o Cristo está em nós, né? Esse lugar, o que é ser cristão, qual é a fé, as obras, como é que a gente supera a nossa dualidade? O que é realmente se tornar cristão? Como eu posso viver após o meu encontro com o Cristo? Conta pra gente, você já se encontrou com o Cristo? Você já sentiu esse lugar onde você e Deus são um só, né? Onde Jesus ensina, né? Eu e o Pai somos um. Como é que você alcança esse lugar dentro da alma? Na terceira revelação da doutrina espírita, como que a gente nomeia esse caminho de nova vida, né? Entre aspas, por assim dizer, em Cristo? Como é que eu encontro o Cristo e incluo o cristianismo dentro da minha rotina diária, do meu cotidiano? Como é que eu alimento, né? Eu estava perguntando isso pra alguns vizinhos, inclusive, ontem, uma amiga falou, ah, meu marido escuta o Spotify de não sei quem que faz estudo bíblico enquanto ele está indo pro trabalho. Ah, uma outra moça me escreveu e falou, ah, eu faço, eu continuo com as lives online, mas eu voltei a ter presencial a casa espírita, assim, 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 desde que o presidente da nossa casa desencarnou e desde que eu tive que assumir a casa que há 40 anos meu pai foi um dos fundadores. Então, como que o chamado chega, né? O meu chegou sendo filha de uma médium. Então, eu que sou a quarta, a quarta geração de mulheres espíritas na minha família, bisavó, avó e mãe, eu conheci o espiritismo compulsoriamente, né? Filha de espírita, neta de espírita, bisneta de espírita, o espiritismo entrou no alimento do meu dia a dia, fez parte de quem eu sou. Mas, pra muitas pessoas, existe um estado anêmico de alma, né? Quase o Gabriel Coles usa uma expressão que eu gosto muito, que a falta de Deus, que a falta da espiritualidade é como uma eutanásia da alma. É como você decidir matar, exterminar a tua alma. Então, o contato com Deus, ele é uma essência divina, ele é um alimento diário, sagrado. Então, pra você que tá chegando agora, você pode acessar o nosso Clube Amigos da Boa Nova, pra você ter acesso a tudo que a gente tem de comunicação, de sorteio, de encontros amigos da Boa Nova, e você pode isso através do 0 Operadora 11, que é o mesmo Pix pra doação, tá? 972610272. 0 Operadora 11 972610272. Fica aqui o WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Também tem o telefone fixo, 0 Operadora 11 24583214. Nossa, eu divulguei péssimo. 24583214. Vou repetir, porque até eu fiquei confusa. 0 Operadora 11 24583214. Pra fazer doações pra Fial e a gente manter aceso esse canal e esse lugar de comunicação espírita. Você pode, hoje, também, acompanhar a gente todas as terças-feiras intercaladas com o programa Espiritismo Sem Mistério, com o programa Espiritismo Sem Mistério, que trabalha com o Evangelho e o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é estudado com o André Ruiz e o Evangelho é estudado com a irmã Eliana. Mas toda quinta-feira, o programa Caminhando com Jesus, às 16 horas, caminha com você. Não tem uma justificativa que é sábado no horário do almoço. Não tem uma justificativa que tá lá fazendo a comida no fogão ou chegaram as visitas pra almoçar. É um dia útil. É uma quinta-feira às 16 horas. É um horário maravilhoso pra gente ir terminando a nossa tarde e preparando e nomeando o que eu quero pro meu final de semana. Então, falo por mim, tá? Que tô aqui nas quintas-feiras com vocês. Tá em contato com essa quinta-feira faz com que eu pense. Poxa, sexta eu tenho casa espírita. Não, essa sexta eu não tenho casa espírita, porque eu tenho um compromisso pessoal. Então, como que eu vou alimentar a minha alma no sábado ou no domingo? Aí eu vou encontrando caminhos de alimento espiritual. Então, esse é o meu convite. Que você alimente a sua alma. Que você conte pra gente. A irmã Eliana fez essa pergunta. Conta o seu encontro com Jesus pra gente? Como é que você conta esse encontro? Irmã, vamos começar pela senhora, né? Só o nome Irmã Eliana, por que te chamam de irmã? Ou seja, tem esse seu lugar, né? Irmã do próximo. Que é o Cristo dizendo, né? Torna-te irmão do seu desconhecido. Visite o presídio, lá eu estarei. Visite os órfãos, lá eu estarei. Visite os necessitados, lá eu estarei. E a senhora fundou a MIC, que é uma instituição que mantém 1.700 crianças, cuidadas e vistas diariamente. Ou seja, onde a senhora encontrou com Cristo, que fez a obra ficar desse tamanho? Pensando que a gente conhece o médium pelas suas obras, o trabalhador pelas suas obras. Como foi esse encontro? Com a gratidão imensa a essa feial, maravilhosa, Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, toda essa engrenagem que anda pelo Brasil e pelo mundo, levando a comunicação à luz dos Espíritos, à luz da terceira revelação, a primeiro Antigo Testamento, a segundo Novo Testamento, vivido por Jesus, atestado por alguns evangelistas, ou que conheciam o Evangelho, ou a Boa Nova, ou a anunciação trazida nas falas do Cristo. E o terceiro, ele enviando o paráclito através de vários Espíritos, provando a existência dos Espíritos. Estamos entrando em junho, e junho é o mês de Pentecostes, após a sua ressurreição. É muito bonito, nós vamos falar no próximo encontro, que está próximo da data de Pentecostes, sobre Pentecostes em si. E por isso estamos dando essa sequência sobre a fé e a obras, como falamos na semana passada, e agora o exercício do encontro com o Cristo, de forma profunda, para você reviver, tentar reencontrar. Aconselhamos você, ou pedimos a você, que assista um filme na Netflix, chamado Madalena. É uma visão tão linda, o cineasta e o grupo que produziu essa película, toda em espanhol, atores espanhóis, é muito linda essa película, é muito linda essa película, porque esse filme é uma série imensa, romanceada, tudo, mas tem tanta verdade, tão próxima daquilo que o Espiritismo traz e relata nas suas obras, sobre a vinda do Cristo ao planeta, sobre a sua humanidade, o verbo que se fez carne, e como foi o encontro, aproveite esses dias de Pentecostes, e a chegada de Pentecostes, que é justamente os últimos momentos de Jesus na Terra, ele passa 40 dias andando, entre os discípulos, entre os que ele visitava, ele não foi embora imediatamente, como se conta geralmente, há várias fontes sobre isso, aqui não é isso que nos interessa, nessa discussão teológica, mas é profundamente essa informação, que mostra que ele continua, faz dois mil anos, ou mil setecentos e pouco, ou mil novecentos e pouco, porque ele saiu aos 33 anos de idade, e retorna ao mundo maior, então, os 33 anos ele esteve aqui conosco, e ele continua conosco, como já dissemos algumas vezes, as aparições de Jesus seguem, ela é vista na igreja católica, e até santificada, ela é vista também, tem a igreja Pentecostal, dentro da linha evangélica, que vê Jesus, nós tivemos como uma pessoa, que saiu de um presídio feminino, e que tomou uma clínica, libertos pela palavra, que ela via Jesus, ela viveu Jesus, à beira da sua loucura, da sua dor, quase da sua morte, em um certo momento, dentro do seu presídio, enfim, a gente vê que Jesus aparece, lá dentro, da dor mais profunda, ele procura para estar junto, então, essa pergunta feita hoje, esse evangelho que nós trazemos, Ana Ariel, e você, querido ouvinte, fã maravilhoso, maravilhoso, a quem nós cumprimentamos, a Rede Boa Nova, o backstage, a Edi, que está aí lançando, a Regina Prata, o Júlio, quer dizer, todos vocês, que sustentam, e o fã maravilhoso, você que é o amigo Boa Nova, que tem o seu compromisso, ali, mensal, de pensar, eu estou promovendo, a palavra de Deus, eu estou, participando, da palavra de Deus, a palavra de Deus, está chegando, em milhares de lares, porque eu dou 30 reais, 50 reais, mil reais, 10 mil, importa, às vezes, tem empresas que dão mais, outras menos, individualidades que dão 30 reais, às vezes, aquela pessoa que doa 30 ou 10 reais, uma criança, um jovem, nós recebemos na nossa casa, doações da juventude, que os pais estimulam, 10 reais, 15, 17, é tão bonito, porque é a mesada dele, que tirou, o que chamamos, biblicamente, do dízimo, quer dizer, você tem 10 dedos, um só, que é o mendinho, que é o menor, você tem essa pequena parte, essa décima parte, para as obras, de amor ao próximo, onde Jesus se encontra, então, encontrar Jesus, e viver Jesus, é ir aonde ele está, primeiro passo, eu preciso entender, aonde ele está, irmã, irmã, eu vou te interromper, peraí, eu vou te interromper, senão as pessoas em casa, eu não acompanho, então, para eu encontrar Jesus, para eu encontrar Jesus, olha, olha que reflexão importante, para eu encontrar Jesus, eu preciso ir aonde ele está, e onde está Jesus, nesse momento, do lado dos mais necessitados, sejam esses necessitados materiais, sejam esses necessitados espirituais, então, meu encontro com Jesus, está implícito, que eu preciso encontrar o lugar, onde ele estaria, então, biblicamente falando, né, busque nos orfanatos, nos presídios, ou seja, né, nos cárceres, nos lugares, onde eu estaria, e hoje, irmã, acho que espiritualmente, também inclui, né, a gente está aí numa semana, vem de muitas semanas, né, onde a gente tem um índice de jovens, cometendo homicídios absurdos, né, e a gente vem também de uma geração de jovens, cometendo suicídio, ontem eu fiquei sabendo que, a maior estatística dos Estados Unidos, de morte, não é guerra, não é assalto, é suicídio, e em grande maioria de jovens, e eu chorei, irmã, copiosamente, pensando nisso, né, que o novo mundo, as Américas, e principalmente os Estados Unidos, e o Canadá, são lugares onde a gente esperava que esse novo mundo renascesse, e tem tanto vazio e tanta solidão que tem o maior índice de suicídio do país, assim, o maior motivo de morte, e isso me impactou muito, né, eu fiquei aqui pensando comigo mesma, eu falei, nossa, a gente não fala disso, né, de como não ter uma vida religiosa, e eu já tive muita vontade de morar nos Estados Unidos, já fiz muita palestra nos Estados Unidos, gosto, né, muito do país, da região, tem muitos amigos lá, a Jussara Conigold, a Fairtrain, e eu pensei, esses lugares que não tem, né, o nosso brasileiro espírita lá dentro, estão contaminados de quê? Né, porque tanta, tanta dor, tanto vazio, então, eu acho que a gente tem que começar a levar, né, a palavra de Deus, não só para os necessitados materiais, mas também para os necessitados espirituais, e aí é onde você entra, que está em casa, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova, 0800-120-1838, 0800-120-1838, eu vou deixar aqui o VTzinho, e você, de todos os caminhos, né, você pode mandar o PIX, fazer sua doação, no 011-97261-0272, 97261-0272, porque, como é que eu chego, nesses lares tão vazios, jovens, né, que decidem tirar a própria vida? Através da doutrina espírita, do conhecimento, do canal no YouTube, a Irmã Eliana tem um canal no YouTube lindo, que chama Canal, né, Irmã Eliana, onde toda sexta-feira, ela faz o culto de evangelho no lar, ao vivo, ah, eu não estou conseguindo ir na Casa Espírita, tá bom, sintoniza, abre lá o seu canalzinho no YouTube, e escuta a Irmã Eliana, ela tem a psicofonia mediúnica, ela tem a comunicação, ela faz atendimentos online, do trabalho espiritual, ou seja, tem uma forma de chegar, a nossa Casa Espírita já está em Valência, na Espanha, já está no Uruguai, então, a gente vai levando Deus, né, aos lugares, de uma maneira, a Irmã Eliana faz esse trabalho de um lugar tão bonito, como a única intenção, qual que é? Levar a Palavra de Deus, então, em Pentecostes, né, vamos ouvir esse convite que a Irmã trouxe, que é, onde eu encontro Cristo? Onde os que necessitam de mim estão? Nossa, Irmã, essa é uma reflexão linda, obrigada, viu, de coração. Obrigada, sempre, viu, Ana, gosto muito da tradução atualizada, e juvenil, e juvenil, veio de força sua. Não, é uma mãe de sexagenária, vou fazer 68 anos esse ano, e uma filha jovem, então, realmente, essa tradução é muito linda, eu gosto muito. É o que a gente precisa, né, contextualizar, tá bom, eu entendi que eu tenho que ir onde tá, adequado, vamos adequar, como que eu encontro? No canal do YouTube, como que eu encontro? Entro no Instagram, arroba TV Mundo Maior, no Facebook. E a leitura, né, essa tradução, essa frase, essa síntese que você sempre é capaz de fazer, eu acho tão bonito, né, quer dizer, eu preciso sair, para encontrar o Cristo, eu preciso entender onde ele está, que é o que a gente falou, né, mas assim, de uma forma muito clara, parabéns, e para encontrar o Cristo, também tenho que entender, isso é parte importante para os jovens, tá, porque eu sou uma dessas, ah, tá bom, deixa, porque daí é essa parte que vamos falar, para entender onde não, onde não vai encontrar o Cristo, também é, não ir aonde ele não está, é isso, isso, é lindo, na mesma analogia, para encontrar o Cristo, eu tenho que ir onde ele está, e para eu não encontrar o Cristo, eu não posso ir aonde ele não está, é, eu não posso ir, para mim, não encontrá-lo, eu não posso ir aonde ele está, é, mas ninguém, eu acho que as pessoas, né, Ana, estão buscando encontrar algo, deixa eu te falar uma coisa importante, nesse processo, que a gente estava desenvolvendo, e deixo com você, a questão muito bonita, né, por exemplo, não existia, no tempo do Cristo, do Cristo, o termo cristão, e ele não é citado nos evangelhos, ele é citado apenas três vezes, o Cristo, no Novo Testamento, né, no Atos, não tem, é a primeira de Pedro, ele fala, tem uma carta de Paulo, que é traduzido como cristão, mas não existia, a palavra cristão, porque ele, Cristo, não fundou o cristianismo, ou, ele, Cristo, ele traz, a Primeiro Testamento, ele traz, que não se tire, nem um tio, nem uma vírgula, do Antigo, do Primeiro Testamento, que é a presença de Deus, e do Pai, ele revela um Pai amoroso, e, com isso, ele diz a todos, que foi a primeira imagem, que você usou, Nareal, da irmandade, quem é meu Pai, minha mãe, meus irmãos, os que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, e qual é a vontade de Deus, ama teu Deus, sobre todas as coisas, que reconhece o Pai, honra o Pai, e depois, ao outro, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, a terceira revelação, naquele capítulo, maravilhoso, que descreve ali, o verdadeiro Espírito, ou Espírita, e, dá aquela função toda, da nossa missão, da missão dos Espíritas, está escrito, ama teu Deus primeiro, depois, o próximo, pensa no outro, aplique a lei de amor, e por último, em ti mesmo, não é o inverso, bom, mas a gente já falou bastante, sobre isso, eu quero ficar aqui hoje, para a gente, não, perder, que já são, já quase, já faz, acredita, 30 minutos já, que a gente está falando, e nem cheguei, na questão direito, né, nossa irmã, a gente vai passar, umas duas semanas, 30 minutos, esse é um tema difícil, a gente não consegue, encontrar o Cristo, rapidinho, não, então, deixa eu te falar, uma coisa importante, gente amada, Anariel, também preste atenção nisso, porque nós falamos, da dualidade, fé e obras, eu primeiro, encontro o Cristo, na informação, de que o Cristo existe, e esse grande, estudioso, bíblico, que é uma mensagem, é bonita, os comentários, desse pastor, não é um senhor, que passou 80 anos, aí, estudando a Bíblia, reflexões de hoje, Jenny Patterson, é muito linda, e ele fala que, para mim, conhecer o Cristo, primeiro, é como se fosse um quebra-cabeça, ele usa a imagem, de um quebra-cabeça, se eu tiver um quebra-cabeça, sem ter a imagem, do quebra-cabeça, antes, eu não consigo montar, o quebra-cabeça, então, ele estava com a família, saiu de férias, com a família, os filhos, a esposa, e eles levaram o quebra-cabeça, e perderam a caixa, do quebra-cabeça, estava no saquinho, alguma coisa assim, num outro lugar, e ali começaram, e passaram dias, tentando montar, não conseguiram, achar o fio de meada, do quebra-cabeça, aí, um dos filhos, ou alguém ali, achou a imagem, aí eles olharam para a imagem, e então, eles puderam montar, o quebra-cabeça, então, a nossa fé, é um quebra-cabeça, a nossa vida espiritual, é um quebra-cabeça, porque a gente tem peças espalhadas, da nossa vida pessoal, das nossas reencarnações, que isso, ele não usa, porque ele é uma bíblica evangélica, né, a gente tem o que, as partituras, separadas, né, dessas vidas pregressas, que aparecem em emoções, sentimentos, e encontros e desencontros, dos mais diferentes, mas se eu não tiver a imagem de Jesus e do Cristo, eu não vou reunir essas peças, numa imagem de busca do Cristo, vamos supor, que alguém caminhando na direção do Cristo, podemos fechar hoje a nossa meditação, pedindo a você, justamente isso, vamos andar na direção dele, vamos mentalizar, certa vez, em nossa escola em Mano, a Ana acompanhou, nós pusemos a imagem do Cristo bem bonito, e o trabalho era sentir o seu corpo indo até ele, alguns foram rápido, outros demoraram, alguns pararam ao meio, outros não conseguiam caminhar, foram tomadas da presença do Cristo, nessa vivência que nós fizemos, de interiorização, e de externar dentro de você, o encontro com a imagem dele, porque com a imagem dele, eu tenho a imagem do meu quebra-cabeças da fé, a informação que eu recebi, da herança católica, da herança evangélica, da herança hindu, sabe, tibetana, da herança oriental, chinesa, japonesa, enfim, a cultura hoje, por chegarmos a muitas vertentes e vórtices culturais, o quebra-cabeça então aumentou, mas se eu não tiver a imagem, eu não vou conseguir montar esse quebra-cabeça, e a dualidade vai me arrastar para um dos lados, ou tornar-me quase um fanático da fé, sem juízo no sentido do discernimento entre a atitude, vamos dizer, mais intensa ou menos intensa, e sábia naqueles que estão chegando, trato a todos com uma tábua rasa, esquecido de que aquele que chega, chega tão igual nós chegamos, às vezes até em outras vidas, em níveis diferentes do meu, ou vou desistir, é cansado para mim, é muito alto, o Cristo fica uma imagem na parede, e eu me mergulho num vazio, num ócio consumista, que no primeiro momento até me conforta, aí trabalho, casa, dinheiro, daqui a pouco para tudo, porque a velhice chega, a idade, e aí? Às vezes nem a idade, o que é esse espírito que está buscando a morte, tão jovem, é o velho desencarnado, que caiu no vazio de si mesmo, reencarna com essa sensação, às vezes vem até na infância, porque nós também temos alto índice, de busca da saída do orbe, para crianças também já de 7 anos, 10 anos, 11 anos, às vezes não é uma saída corporal, é simbólica, a aliena se busca, sabe, a evasão, a droga, começa com caminhos diferenciados dentro da escola, busca aquela turma que justamente pode favorecer a fantasia, ou aguentar a vida, quantas vezes nosso neto, o filho da Ana, da Ariel, meu neto querido, Antônio, a terceira, que é uma geração linda aí, que vem herdando, foi oferecido a ele vários tipos de fantasias, durante suas festas, indo às festas dos amigos, ele dizia, não preciso, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou aqui dançando, eu estou comendo, estamos felizes, sabe, numa atitude assim, de tentar mostrar para os jovens amigos, que não se precisa, nem de álcool, nem de droga, nem de nada, para ser feliz, porque depois que passa tudo isso, é um vazio, é uma dor, é um horror interno, muito profundo, mas isso por quê? Seria o raciocínio da eutanásia da alma, que o Gabriel Cousins fala, que quando não tem Deus, quando não tem Deus, essa criança vai crescer num lugar, que é praticamente você exterminar a alma dela, porque ela cresce com esse vazio, sem esse valor, está até encarnada, no sentido, o planeta está aqui, está vivo, tem carne e osso, mas falta esse lugar espiritual, esse lugar de contato com Deus, eu ouvi isso de uma amiga muito querida, a Camila Gaspar, que é coordenadora do Grupo de Jovens da Federação Espírita Brasileira, da FEB, e a Camila fala isso, ela fala, Ana, juventude vazia, juventude sem Deus, o que está faltando nessas crianças é Deus. E completando, Ana, os pais, os pais têm um papel decisivo, não absoluto, nada de culpa, de achar que, porque pode ser que você, eu conheço pessoas de uma fé inacreditável, que não foram criadas no ambiente da fé, ao contrário, pediram reencarnações para provarem sua fé, reinares sem nenhuma fé. Pessoas que são boas, éticas, mas que não têm, ou não vieram para essa experiência, tem até isto, que a gente precisa aprender a respeitar. Mas eu quero voltar aqui, Ana, num conceito muito importante, que muitas vezes impede a gente de seguir, encontro ao centro espírita, ele tira minha dor, o meu desequilíbrio, o emprego que eu não tinha aparece, uma solução mágica aparece. Aí vem o cotidiano, o amor se envelhece, o casal, o casamento, o enlace, a núpcia, parece que arrefece. Então, eu vou perdendo aquele contato, mas não é. De repente, dentro de mim, surgem coisas, aí entra o conceito nosso da dualidade. O caminho com Jesus é um caminho entre luz e sombras, entre afirmações e desafirmações, entre negações e afirmações também. A moeda, ela tem a sua dualidade cara e coroa. Nós temos impulsos para a luz. Ontem, na nossa escola da alma, trouxemos a imagem de Nelson Mandela, dizendo, o homem não tem medo da sua escuridão, mas ele tem medo, sim, da sua luz. Que visão, o Nelson Mandela, africano, passou tantos anos, uma grande parte de sua vida na prisão, líder, um líder sensacional, pensante, filósofo, educador, grandioso, comprometido, um comprometimento de amor profundo pela pátria, pelo povo. E é isso, eu sinto que nós temos medo na nossa luz, e medo que ela se ofusca. A gente tem medo por quê? Por causa da escuridão. Mas nós somos dualidade. Nossa querida caminhante à frente nossa, que a gente honra tanto, Celina, ela faz um trabalho na TV, a gente até já foi convidado, esteve lá, chamada dualidade. É lindo, ela traz esses dois mundos. E como que, mesmo ainda na cara ou na coroa, ou seja, no que eu elejo como soberania dentro de mim, que é o Cristo, ou a face que é a minha, que é o meu eu, o meu ego, vamos ler assim, existe uma pequena fissura ali, que une as duas faces. Compreendeu? Essa fissura é o todo. Essa pequena linha tênue é o Cristo. Compreendam isso? Na dualidade, eu posso escolher um dos lados, mas eu não sou. O homem não é uma coisa só. Ele pode ser duas, ele pode ser três, ele é infinito. A capacidade humana é incrível. Nós precisamos sair desta estreiteza ideológica que nos colocaram. A gente só pode ser uma coisa. Só um diploma, só uma profissão. Eu acho tão lindo quando uma pessoa fala que se formou em pedagogia, depois fez direito, aí depois fez não sei o quê, e especializou não sei aonde, e buscou estudo assim. Eu acho lindo. Por quê? Porque não se para. Às vezes você vê na universidade ou pessoas escrevendo hoje no IAD, na instância, em 60 anos, 70 anos. É lindo. Por quê? Não se para de saber, de aprender. É contínuo. Você sempre será uma criança frente a algum conhecimento. Ontem, conversando com a querida doutora Marluce, ela falou isso. A gente estava falando sobre o Hospital do Amor, o câncer, com um lindo. Aí falamos da unidade que tem em Campinas. Como? Campinas não tem o Hospital do Amor. Falamos tem, porque uma pessoa próxima foi para o Hospital do Amor. mas aonde é em Campinas? Quer dizer, eu não posso mais falar não tem. É tanta informação, tantas novas coisas que a gente tem que falar não sei. Então, eu não sei, irmã do Hospital do Amor em Campinas. Ela dá aula no Hospital do Amor lá em Barreto, né? É Barreto? Não sei se eu esqueci o nome. Aí descobrimos, né? Em Barreto. o Hospital do Amor dá aula lá uma vez por mês. Então, sobre a oncologia. Então, vejam que beleza. De repente, no meio de uma conversa assim, mais amena, a descoberta do Hospital do Amor na unidade em Campinas. Ela faz toda a orientação e depois continua nas unidades, ou PUC, ou Marugate, etc, né? Que são os hospitais daqui. Enfim, estamos divulgando aí o Hospital do Amor porque com certeza o Cristo está lá, hein? Também. É uma atividade. E vamos divulgar não só a ideia do Hospital do Amor, mas a ideia de eu tenho que dar o benefício da dúvida de que eu não sei tudo. Então, que a resposta eu não sei faz mais sentido. Maravilhosa a observação, Anariel. Na dualidade do saber e do não saber, eu tenho um elo que envolve. Então, olha a moeda hoje. Pega uma moedinha. Você vai ver que tem um pequeno elo ali onde está de um lado a cara e do outro lado a coroa. Pense, é minha sombra e minha luz. eu posso virar a moeda para a luz. Eu posso viver na luz, mas a sombra também está ali dentro de mim por causa da minha parque evolução. Estamos num planeta de provas e expiações. É natural que o meu ego se ressinta, mas não é no mais natural que eu me vingue, que eu faça atitudes que firam o outro porque fui ferida. A vingança, ela destrói a sua luz. Você entra para o lado da sombra e se compromete para o seu futuro da sua geração e daqueles que vêm atrás de você. Então, você começa a aprender a superar e a viver na luz, que é o que Nelson Mandela falou. A gente tem medo de viver na luz, mas viver na luz é viver leve, é viver em paz, é viver com grandiosidade, é permanecer na sabedoria, a sapiência não está nas trevas. Ela é a pressão. Oi, irmã, e falando em luz, e falando em luz, vamos fazer a nossa oração final? Não, tem 29 minutos, eu olhei errado naquela hora. Ah, é que a Sara falou que já tinha passado mais de 30, eu comecei a correr. Não, eu ouvi errado, agora eu estou vendo aqui, 29 minutos. Temos aí... Ai, meu Deus! Não, temos 15, 16 minutinhos, dá para caminhar. Então, para você que está em casa e não conhece o programa, no final, a irmã dedica 5 minutos para as orações finais. Então, o que eu te recomendo para você que está chegando ou para quem acompanha a gente, acompanhava no ao vivo e acompanha agora também. Você deixa nos comentários do canal da TV Mundo Maior no YouTube o seu nome e a oração e do que você precisa e aí a gente reporta na semana seguinte. Então, a gente sempre consegue ter acesso aos nomes. Colocar o nome e trazer para o concreto a dor, né? Então, vale a pena escrever e pedir a oração. Toda sexta-feira, às 20 horas no canal da Irmã Eliana, ela também faz essa oração ao vivo e o Antônio, que está aqui no backstage, ele lê o nome de cada um dentro da casa espírita. Por que a espiritualidade pede para ler um por um? Então, para você que fica até o final do YouTube, que fica ali acompanhando ao vivo. Porque quando o seu nome é dito em voz alta dentro de uma casa espírita, ou seja, dentro de uma egrégora de luz, você recebe aquele trabalho espiritual. Aquele trabalho espiritual tem mais facilidade de chegar até você. Então, não deixe de assistir, de acompanhar até o final, de colocar o seu nome e o seu pedido de oração toda sexta-feira, às 20 horas, no canal da Irmã Eliana no YouTube, para você poder estar em contato com essa oração contínua. Irmã, desculpa, interrompe, eu tinha certeza que já estava em 40 minutos e que a senhora ia perder a oração e eu também tenho os meus pedidos de oração hoje. Vamos lá, eu também tenho. olha, então vou lembrar, vamos lembrar de novo, então, conceito importante, eu encontro o Cristo aonde ele está e onde ele está e eu começo a minha reflexão, certo? É muito importante isso. depois, eu preciso entender a minha dualidade, eu quero encontrar o Cristo, mas há um mundo velho em mim, um homem antigo e ele sempre vai surgir por enquanto, porque eu estou andando um novo percurso, eu estou drenando um rio que corre há séculos naquela mesma direção para um outro, então eu preciso de tempo, continuidade, assiduidade. Aprendemos essa semana no vocabulário de Ivone Pereira e suas grandes obras que assiduidade é lealdade. A gente não pensa nisso, a gente pensa que assiduidade é uma rotina cansativa de estar lá. Não, assiduidade é ser leal, ela transforma assiduidade em lealdade num texto grandioso, lindo, maravilhoso, simples da espiritualidade falando através da sua mediunidade tão linda. É verdade, é ser leal a uma tarefa, leal a sua palavra, leal a quem sofre e chora, leal, porque se você falta e o pão que você leva, falta, alguém não vai comer. Não é verdade? Então, se chama lealdade, a seriedade, não é só o ato físico, externo, de ir, isso é a sombra que fala para nós, mas a luz, a coroa, esse aura que nos coroa, que está aqui o nosso centro de força, né, solar, grande, maravilhoso, que é o coronário, coroa, de coronário, de cor, de cor, de coração, onde está o sentimento espiritual por excelência, há o sentimento sensório, sensível, e há o sentimento espiritual que vem pelo centro de força coronário, da coroa, do centro, do nosso, sabe, cerebral, que vem com a pineal, e todo um magnetismo, um ento eletromagnético incansável de jorrar na direção da luz, então a dualidade é importante você conviver com ela e percebê-la que a sua luz pode vencer a sua escuridão, porque a escuridão é um inicio de luz, acendeu a luz, acabou, e a gente acende a luz, sabe com o quê? Com a palavra, o que diz esse grande comentador bíblico, orientador, pastor, lá nos Estados Unidos, ele diz, aquela imagem que era do Cristo na pedra dos jogos, né, tornou-se, tornou possível fazermos alguma coisa, por causa daquela imagem, fomos motivados e tivemos fé para aquele trabalho árduo de fazer o quebra-cabeça, sem aquela imagem, o caos não teria, nos teria vencido e teríamos desistido, então, muitas vezes, eu não estou com a imagem do Cristo, então, conhecer, frequentar escolas, ouvir os grandes, maravilhosos programas que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, colocam no ar e outras emissoras espiritistas lindas, nós também nos encontramos num outro canal que eu não anotei aqui para poder falar com vocês, mas é no Paraná, no Estado, ou Santa Catarina, que estamos lá, na TV, na rádio, eles fazem algum minuto com a irmã Indiana, é muito bonito, no próximo encontro eu vou trazer para vocês, muito lindo, então, ele diz, é exatamente isso que as escrituras fazem por nós em relação ao mundo caótico em que vivemos, então, tem um monte de peças do seu ser, quebrados por inúmeras culturas, visitas de muitas informações, então, um caos, a imagem daquelas peças no caos, onde eles não encontravam um caminho, fez com que eles montassem o quebra-cabeça, e pusessem ordem interna dentro de si para montar o quebra-cabeça, não ser vencidos pelo caos, nós muitas vezes deixamos vencer pelo caos porque nós não temos a imagem, nós não conhecemos o Cristo, sequer a sua palavra, então, caminhando com Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, quinzenal, que nós colocamos no ar, o Livro dos Espíritos, estudados pelo nosso querido irmão André Luiz, Luiz, aquele querido irmão que faz os Evangelhos na nossa, que andou tantos anos conosco, que anda ainda, André Marosso, às quartas-feiras, 18h30, maravilhoso os comentários, está estudando o Evangelho desde o início, a gente até já foi convidado também, já estivemos lá, é muito lindo tudo isso, e os inúmeros programas, sem conta que existe dentro da TV Mundo Maior, da Rádio Bonova, e de novos encontros, é sem fim, e precisa crescer essa mídia, avance, cresça, faça o seu pequeno caminho, e põe adiante sua fala, nós precisamos nos tornar uma comunidade, e levar a imagem do Cristo, para que cada um dentro do seu caos, da sua sombra, dessa sua dualidade, possa virar a moeda e colocar na coroa, no coronário, o sentimento espiritual da existência de Deus. Bem, hoje, na nossa despedida, eu queria que a gente olhasse para esse lugar, onde, essa nova vida, ou seja, a vida onde eu encontro Deus, ela precisa fazer parte de quem eu sou. Duas semanas atrás, eu deixei para todo mundo uma reflexão sobre esse lugar, de, eu vou para a casa espírita para me unir, eu vou para a casa espírita pela culpa, ou eu vou para a casa espírita para me afastar de Deus, ou seja, aquilo é tão alto, tão difícil de alcançar, que eu já digo que não é para mim. E eu fiquei refletindo muito sobre esse exercício e tive o retorno de muitos, muitos dos pacientes, né, dos grupos de sanación e das terapias individuais, e eu percebi, irmã, que falta esse lugar de incluir a nossa sombra. A senhora falou hoje sobre a dualidade, né? O que é incluir a nossa sombra? E eu adorei essa imagem, depois eu queria o nome do autor, porque eu vou usar muito esse ano, que é um quebra-cabeça que eu não tenho a capa, que eu não tenho a imagem, e eu não consigo montá-lo. Ou seja, se eu não encontro a minha sombra, se eu não identifico o que está doendo, eu não consigo me curar, eu não consigo me livrar desse peso, eu não consigo voltar, né? Jesus disse, conhecerás a verdade e ela te libertará. Como é que eu retomo a verdade se eu não acesso à mentira? Como é que eu retomo a luz se eu não acesso à sombra? Como é que eu retomo a boa relação se eu não acesso à má relação? E eu fiquei com isso muito intrínseco, assim, no coração. Queria muito deixar esse convite para vocês, né? Observarem internamente o que te aproxima, o que te leva para a culpa e o que te afasta de Deus. Acho que essa é uma reflexão importante para a gente seguir fazendo, irmã. maravilhoso, Ana, Ariel. A gente vai aqui, então, preparando-nos para a prece. A dualidade é justamente isso. É uma programação da vida. É o lírio branco, límpido, brota do lodo, vem de dentro da terra, suas raízes. Nós não podemos jogar fora o outro lado da moeda como se ele for a nada. É ele que dá a sustentação, raízes e asas para o nosso voo. Amar e incluir, descansar, não ficar desenterrando essas raízes e esse pântano. O que temos acontecido é que quando vem a sombra, estou desenterrando o que já passou, o que já terminou, porque o futuro é límpido. Eu não posso desenterrar o futuro porque ele não aconteceu. Então, a imagem do Cristo é importante estar no nosso futuro. as metas do cristianismo é importante. A gente falou que apenas três vezes é citado o termo cristão, mas hoje ele significa uma comunidade de amor. Então, quem é o Cristo? O que é o Cristo em si? E esse, vamos deixar para o próximo encontro em Pentecostes, porque ali define, Cristo mesmo se define no encontro com 500 pessoas. Naquela época, isso era um número imenso, gigantesco para a época de iniciados, de pessoas que o seguiam, de toda a parte que o encontraram, que ele foi reunindo enquanto andou entre nós. Ele continua andando entre nós. Você pode ver Jesus. É só um sonho, não é? Tem testemunhos, pessoas que contem se você viveu Jesus, teve sonhos com ele, ou até sentiu a presença dele, conte-nos. Esse é um espaço para você trocar, falar e trazer para que a gente leve a mais pessoas esse conhecimento. Ele é real, intensamente real. Vamos, então, a nossa oração. Fecha teus olhos. Sabe por quê? Não é por nada, é porque para você anteriorizar. Fica, põe a postura reta, sabe? Se estiver de pé, abre a janela, olha para o sol. Vamos lembrar, levar a imagem do Cristo com o sol que vem chegando. em um caminho aqui você está pela linda janela, no seu apartamento, no alto, no décimo andar, no terceiro, no segundo, ou na sua casa. Vai além da janela, abre essa janela como se você já estivesse lá naquele caminho onde o Cristo é um sol intenso, maravilhoso, que não tem tamanho. E você vai andando devagar na direção dele. Eu caminho, Senhor, em verdade, vida, o caminho ora em verdade, ora ainda em inverdades. Perdoa-me, ajusta-me meus lábios, ajusta-me o meu coração, ajusta-me, Senhor, torna-me justa aos meus próprios olhos, não é os olhos de ninguém, Senhor. Arrogo a ti, Senhor, que eu caminho na minha dualidade. Ora, profundamente misericordiosa ou misericordioso, parece que nada me afeta, tudo está bom, está bem. Abre em mim uma compreensão infinita da limitação dos outros, do meu próximo, da minha família, dos meus entes amados, até dos próprios filhos. Mas, Senhor, às vezes, algo tão rude emerge de mim, algo tão profundamente rude, exigente, criticista, destrutivo, e os meus olhos parecem que perdem toda a ternura e o meu coração parece que torna-se seco dentro do peito, como se eu não conseguisse mais ter o leite da vida para dar às pedras que precisam, muitas vezes, desse seio feminino ou deste lugar eterno de um espírito que alimenta, que amamenta, que dá de si para o outro, porque ao dar eu recebo, Senhor. Eu já sei que a lei é esta de dai, dar-se-vos-á, dai, dar-se-vos-á. Ah, Senhor, eu observo as flores que dão seus perfumes nos cantos. Eu observo, Senhor, e vejo a sua grandeza e a sua face e Cristo amado em todas as benignidades que existem no universo onde menos se espera o teu amor inconfundível, a tua presença inconfundível, o teu ser através dos santos espíritos que se sopram brisas às vezes só na minha face, só no meu rosto, às vezes andando um perfume suave de rosas ou de âmbar ou qualquer outro que nunca o senti em lugar algum. Nós sabemos que os espíritos têm perfume, os espíritos têm luminosidade, os espíritos têm também certa densidade, eles podem se transfigurar, eles podem nos tocar. Muitas vezes somos tocados por abraços inesperados e nossos avós, bisavós, a nossa corrente ancestral que nos ampara, às vezes estão com a mão aqui em nossos ombros dizendo vai filha minha, vai filho meu, vai querida neta, querida bisneta, tataraneta, vai, segue adiante os teus sonhos, não deixe o amor porque estarás deixando Cristo, não deixe a benevolência porque estarás deixando o Cristo, não deixes a misericórdia porque estarás deixando o Cristo, não deixes a complacência, a paciência de ensinar bem-fazer desejamente, a tudo quanto, a todos quanto encontra com a tua vida, com o teu espaço, senão estarás deixando Cristo, crê minha filha, amada, meu filho querido, todos somos amados por Deus e esta corrente imensa que nasce em Deus, em sua gênese, quando ele disse haja luz e nós somos luz, não tenhamos medo de viver a luz que somos, a grandeza que existe em nós, a força incrível, descomunal que nos faz caminhar sempre para a frente, com a imagem do Cristo, o caos se transforma em oportunidade de iluminações, eu tenho a imagem dele, eu posso pegar qualquer quebra-cabeça e eu encontrarei sua face e a sabedoria como pediu Salomão a Deus, ele não pediu bens, ouro, terra, viagens ou grandezas, ele pediu sabedoria para trazer amor e vida ao seu reino e a si mesmo, que nós nos ergamos hoje, terminando o nosso programa, seu Cristo interno, continue caminhando, deixe que esse sol te abençoe e rogue por aqueles que você ama e encontre a escuridão, abraça tua dualidade e vira o seu coronário, erra teus olhos para o alto e faz a tua prece e diga amém, amém, sim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, e dá-nos, ó Pai, dá-nos o livramento de todo o mal, livra-nos, Senhor, dos males do meu físico, do meu corpo, das minhas enfermidades, dá-me, Pai, o livramento dos meus males morais, sou tendencioso ou tendenciosa, sou o encontro em mim, inclinações sombrias da minha dualidade, neste aspecto particular, Senhor, cura-me, eu quero me curar dos meus limites e quero que a minha coroa e o meu coronário sejam ligados a ti vinte e quatro horas, quarenta e oito horas, todos os anos de minha vida, para sempre, amém. E abaixa e deixe que a tua coroa, o teu coronário, seja tocado pelo olhar de Jesus, entrega a tua luz a Cristo iluminado, transforma-te nele em benevolência, bondade e amor sem fim. Até o próximo encontro. Queridas almas, queridos seres, fiel, vivemos na maior rádio Bonilão. Eu te dou. Você acompanhou Caminhando com Jesus com irmã Eliana e Ana Ariel. Música 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 Música